Três Não vou fumar não, vai Não dá Vai? Você é um homem ou é um rato? Não dá, nem é isso Eu, então Eu vou Vai lá meu filho, mostra que você é um homem Caiu Vai lá Tá bom É uma coisa que tem que estar escorregando Vai Miguel Anthony, gol Isso aí É assim não É que nem o desafio do Ninho Ninho é Pereira Vai Agora pra descer, fica mais fácil Olha pai Olha o pinguim Olha pai, tá vendo aquele verde? Mas tem que apertar o verde Quando você chegar lá em cima a bateria vai acabar Porque tá acabando a bateria Vai, você é um homem ou é um macaco? É um homem ou é um homem ou é um macaco? É um homem ou é um macaco Vai pai Vai, vai Tem que tocar, vai Tem que tocar Come on, macaca!